Bola na trave A bandeira no estado é um misto card Lama pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarroca E não pare de abandonar Não agarroca Não agarroca Que garajinha é cacho? A gente tem que tomar um pouco. 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 Então, a gente tem que tomar um pouco. A gente tem que tomar um pouco. A gente tem que tomar um pouco. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL